Oi! Tudo bom com você? Olha essa aqui, que linda! Maria Fedida Percevejo! Acho que é Maria Fedida, gente, só que ela é comprida. Se não me engano, ouvi dizer por aí que as Maria Fedida compridonas, que não tem o corpinho alargado, são machos. Com o corpo alargado, são as fêmeas. Então, este aqui, eu acho que é um garotão. Um garotão vermelho. Vocês estão vendo a variedade de cores que a gente encontra aqui de Maria Fedida, gente? Olha que lindo! Ó o desenho! Olha as pintinhas nas patas traseiras. Ó, que lindo! Uau! Hoje eu tô achando um monte de inseto, gente. Acho que é porque choveu muito esses dias. Os bichinhos estão todos doidos. Doidinho, doidinho. Né não? Hein, seu mario fedido? Ou é José Fedido? João Fedido? Aí, garoto! Eu acho que é um garotão, hein, gente? O que que vocês acham? Hum? O que que vocês acham? É bonito, né? Fala sério. Aí, ó. Tá ventando, tá ventando. Você vai voar também que nem os outros? Vai? Vai voar que nem os outros? Então tá. Vou ver se eu acho mais pra vocês, tá bom? Beijo!